Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje estou animado para compartilhar com vocês que temos a saga do Wolverine e ele está de volta. O Wolverine de Larry Hama e Mark Silvestre finalmente nas bancas do Brasil. Essa é uma edição em capa cartão com 144 páginas e custando R$ 39,90 reunindo as edições 31 a 36. E sim, esse material já foi publicado aqui pela própria Panini. Antes que surjam comentários, a Panini escolheu começar desse ponto e é um ponto relativamente ok, porque é um arco fechado e depois começa uma sequência de histórias que não termina. Agora, se você é um colecionador das antigas, você vai ter aí na sua casa a coleção histórica Marvel, que saía nesse box aqui. O box do Wolverine, esse é o segundo box do Wolverine, ele teve uma peculiaridade que só o Wolverine, o mestre do Kung Fu e o Hulk, aqueles box ali atrás, tiveram que foi ser publicações seriadas. Os outros eram uma miscelânea de histórias que o editor da época escolhia. Aqui, se você tem esse box com as quatro edições, até o volume 8, muito provavelmente você vai ter aí boa parte do que a Panini vai publicar nas primeiras quatro edições da nova saga do Wolverine. Digo isso por quê? Porque a coleção histórica Marvel tinha 164 páginas, ou seja, ela trazia muito mais do que as 144 páginas que a saga do Wolverine traz hoje em dia. Mas vamos voltar o foco para esse lançamento aqui. Agora que você já sabe que esse material já foi lançado, mas está bem difícil de ser encontrado, então por isso que eu celebrei. Eu, por exemplo, até tenho o volume 6, que é o volume que tem as mesmas histórias aqui, do número 1 da nova saga do Wolverine, mas eu não tenho 7. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar o 7. O que vai acontecer? Eu vou, com certeza, no número 2 comprar, no número 3 também, enfim. Eu vou seguir com a saga do Wolverine, primeiro porque é o personagem que eu mais gosto e segundo porque tem histórias que eu não tinha, né? O meu box estava incompleto, só tinha ali 3 das 4 edições. Isto posto, até onde vai a saga do Wolverine? Essa é uma boa pergunta. A fase do Larry Hama, aqui não está do começo, né? A fase do Larry Hama, ela saiu no começo lá em... lá em... na coleção histórica Marvel. E ela é uma fase bem longeva. Eu, por exemplo, tenho aqui um Essential, do Wolverine, que é uma publicação americana. Esse já é o volume 4 e era reunido exatamente esse volume 1 da mensal do Wolverine, onde o Larry Hama assumiu. E esse volume 4 traz até a edição 99. Essa edição 99 também é uma edição bastante emblemática, porque é aquela edição que é o prelúdio pra Ela do Apocalipse. Vocês vão lembrar dessa capa aqui, ó. Apesar dela estar em preto e branco, é... Essa capa aqui, ela é uma capa bastante emblemática, que era a última batalha do Wolverine contra o Dentes de Sabre, né? E até onde eu consegui pesquisar, é aqui que termina a passagem do Larry Hama na frente do título. Quando ele volta da Era do Apocalipse, o personagem é assumido pelo Joey Kelly, se eu não me engano. E aí começa um outro momento pra ele. Pode ser que eu esteja enganado e o Larry Hama tenha outras participações, como o recente especial que ele saiu em X-Men Lendas. Então, tendo cerca de 6 aqui, a gente deve ter aí uns 20, 25 números do Wolverine. Isso se não entrar material inédito do personagem, se não entrar minisséries especiais, que o Logan tem material aí espalhado por muitas revistas especiais da Marvel, Crossover com outros personagens, que abriu, às vezes não publicava, que saiu em outras editoras e tal até, e talvez a Panini tenha interesse em publicar agora, como ela fez na saga da Liga da Justiça, que saiu lá o Liga da Justiça e o Wildcat, por exemplo, né? Agora, voltando aqui à saga do Wolverine. Roteiro de Larry Hama, arte de Mark Silvestre, tradução de Pedro Catarino e Levi Trindade, e a edição fica por conta do Diogo Prado, que escreve aqui no seu editorial a respeito de que esse é um ponto de partida interessante, justamente porque a gente tem um início de arco, né? E esse arco vai mostrar o Wolverine ainda em Madre, lidando com gangsters que estão tentando explorar a fauna e a flora local. E é interessante ver esse finalzinho aqui da passagem do Wolverine Caolho, né? Porque ele está bem distanciado dos X-Men, ele está bem envolvido com as questões ali de Madre Poo, usa como base de operações praticamente ficar o dia inteiro bebendo no bar princesa, e isso chama sempre a atenção. Mas é um Wolverine que tem consciência da sua condição de mutante, uma condição diferente, uma condição que dá a ele certas vantagens em luta, e que vai enfrentar caras que utilizam drogas para aumentar as suas habilidades violentas, as suas capacidades de luta, né? São ninjas, são mafiosos, e aí mais pra frente a gente vai descobrir que esses caras estão exterminando uma espécie de macaco ali no local, e o Wolverine vai intervir nisso. Aqui um ponto interessante é o Mark Silvestre e o Larry Hama já utilizarem a Jean Grey como âncora emocional do Wolverine, né? Logan sofre ferimentos pesados nessa batalha contra os gangsters, e ele tá entre a vida e a morte, e quem traz ele de volta é justamente uma aparição, um chamamento psíquico da Jean Grey. Esse mesmo episódio, esse mesmo subterfúgio, ele vai ser utilizado lá em atrações fatais, né? Pra resgatar o Wolverine naquela luta, depois que ele perde o adamantium dele contra o Magneto. Então o Larry Hama coerentemente, utilizando aqui a Jean Grey como uma âncora emocional, e a gente vai caminhar, vai caminhar aqui pra uma fase que muita gente não gosta, mas que foi uma fase importante pro personagem, que são a questão dos implantes de memória, né? O segundo arco que começa aqui já é um arco que vai envolver a Lady Lethal, o Caçador das Trevas, o Pigmeu, vai envolver o Teleporter e os Carniceiros, ou seja, agora já começa o Wolverine, mesmo estando no Canadá, e não tem uma explicação muito lógica de como ele saiu de Madrepo depois de resolver do Japão, que ele resolve aquela trama do tráfico de drogas e vai pro Canadá, mas ele fala que ele tava precisando se conectar com a natureza, se conectar com a essência dele, e ele sabe que o Canadá é a terra de origem. Então ele parte pro Canadá em busca dessa paz, no meio disso ele é envolvido em uma investigação, porque tá rolando um sequestro ali nas florestas, florestas e a polícia canadense meio que pede ajuda pra ele, e a partir daqui o Larry Hama começa a inserir pistas, né? De pessoas que em algum momento da vida conheceram o Logan, em algum momento se encontraram com o Logan, e já na edição, que é Garras e Sangue, ou Sangue e Garras, a gente vai ver a aparição da Lady Lethal, que tá lá na Austrália com os Carniceiros, coagindo o Teleporter a enviar ela em busca do lugar onde o Wolverine está, pra que ela finalmente consiga a sua vingança, né? A Lady Lethal é aquela filha de um horde que estudava o Adamantium, e ela atribui ao Wolverine a morte do pai dela, ela busca essa vingança a qualquer custo. Isso dialoga muito com o passado do Wolverine. Outro lance que vai ser legal aqui é que essa viagem do Teleporter, ela não vai ser uma viagem apenas geográfica, ela vai levar alguns personagens pra outro momento no espaço-tempo, e vai fazer com que o Logan encontre figuras como Ernest Hemingway, né? E fale sobre o papo Picasso, e participe da Guerra Civil Espanhola, então o Wolverine também é cultura, o Wolverine também é história, minha gente. Essa é uma edição que me deixou bastante... Eu li em pouquíssimo tempo, até por já conhecer uma parte dessas histórias, mas confesso que a nostalgia só não foi isso que moveu, são boas histórias, são histórias bem escritas de um personagem em pé no chão, bem distante do Wolverine que sobrevivem na explosão hoje em dia, ou que resolve tudo e que às vezes até parece um tanto quanto até filósofo. Não, é um Logan que sai no braço, sai na porrada, entende que a linguagem dele é a linguagem da violência, mas que ao mesmo tempo ele busca se provar como um homem para além das suas garras. Mas enfim, a saga do Wolverine está entre nós e isso é o que importa. Agora é aquele momento onde eu te pergunto se você também vai fazer essa coleção, se cabe mais uma saga na sua estante. Afinal, meus amigos, a gente está aqui para falar de V, né? Falar de V é sempre muito bom, ir na banca, pegar um lançamento, pegar uma coisa nova ou receber em casa se você não tem mais banca na sua cidade. E é por isso que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar na Amazon ou nas lojas parceiras, e aí você também acaba ajudando o nosso canal. Esse foi o Poptopia de hoje, se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a ganhar concorrência nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de V é sempre muito bom. Forte abraço, até a próxima.